É a cunhada, quase saiu na pancada Timi que saiu de casa pra não matar Vem meu covete a planada Sem vestido na quebrada Chocou pro baile minha gata Suas amigas é fofo É fofo É fofo Porque, porque É poucas palavras Vou não pegar nada Se eu bater nela minha raça Então é pouca a cunhada É poucas palavras Vou não pegar nada Se eu bater nela minha raça Então é fuga da cunhada Então é fuga da cunhada